Oi pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece ainda, eu sou a Teacher Ellie e eu tenho um canal de inglês, onde eu ensino inglês aqui no YouTube. E nesse vídeo eu vou falar sobre a palavra, sobre o adjetivo cold. Cold, que significa frio. Ou se você estiver se referindo a uma pessoa, você pode estar chamando essa pessoa de insensível ou indiferente. E cold também pode significar resfriado. Então, por exemplo, se você quiser dizer que você está resfriado, você nunca vai dizer I'm with a cold. Você tem que dizer I have a cold. Você vai usar o verbo ter em inglês, que é have. E se for para he or she, você vai dizer he has a cold or she has a cold. Ou seja, ele tem um resfriado e ela tem um resfriado, ok? Mas vai ser sobre isso que eu vou falar, vou falar sobre outras maneiras que você pode usar e inserir essa palavra cold. Então, vamos à primeira, que é cold-blooded. Cold-blooded. A cold-blooded person é uma pessoa de sangue frio, já que blooded vem de blood, que é sangue. Ou então, uma pessoa cruel. Então, isso é muito usado nos filmes para descrever um assassino, um psicopata. Eu que gosto de filmes de terror, filmes policiais ou de suspense, eu escuto isso bastante. Então, uma frase de exemplo seria Ou seja, a polícia está procurando por um assassino cruel. O que me leva à próxima, que é in cold blood. In cold blood, que significa a sangue frio. Então, to kill or to murder someone in cold blood, significa matar ou assassinar alguém a sangue frio. To kill or murder someone in cold blood. Então, in cold blood, a sangue frio. He murdered a Josephine in cold blood. A próxima é to have or to get cold feet. To have or to get cold feet. Você pode usar um ou outro. Então, isso significa o quê? Ter pés frios, né? Cold feet. E muitas pessoas acham que é tipo, ah, ela é pé frio, né? Então, não traz ela para o evento. Mas em inglês, gente, não significa isso. Não tem o mesmo significado que português. Então, to have or to get cold feet é quando você amarela. Quando você fica com medo de fazer alguma coisa. Alguma cor... Alguma coisa. Então, uma frase de exemplo seria... Ou seja, eu ia tentar, né? Aquele bungee jumping, aquele esporte... Eu não lembro agora como é que se fala isso em português. Mas sabe quando você coloca um elástico na sua perna e você se joga da ponte? Você fica, né? Balançando, né? Fica indo para cima e para baixo, para cima e para baixo. Que é uma coisa que me deixa extremamente nervosa. Eu jamais faria isso, né? Então, eu ia tentar fazer isso. Mas eu fiquei com medo ou eu amarelei. A próxima é to give somebody or someone the cold shoulder. To give somebody the cold shoulder. Ou seja, dar, né? Um ombro frio para alguém. Essa é a tradução literal, né? Mas significa o quê? Significa tratar alguém com desprezo ou ignorar alguém. Ou porque você não goza daquela pessoa. Ou porque aquela pessoa fez alguma coisa para você. E você está de vingancinha. Não sei, né? Então, to give somebody or someone the cold shoulder, né? Shoulder, ombro. E uma frase de exemplo seria... When I said hello to her in the supermarket, she gave me the cold shoulder and walked away. De novo. When I said hello to her in the supermarket... Então, quando eu disse oi ou olá para ela no supermercado, she gave me the cold shoulder and walked away. Ou seja, ela me tratou com desprezo ou me ignorou e saiu fora. Foi embora. His wife was giving him the cold shoulder. A próxima é cold fish. To be a cold fish. Em inglês significa quando uma pessoa não mostra as emoções dela ou quando ela é uma pessoa meio antipática, uma pessoa que não é muito amigável, tá? Então, pode ser considerada uma pessoa antipática. Então, to be a cold fish. Uma frase de exemplo seria... She's a lovely person, but her husband is a bit of a cold fish. Mais uma vez. She's a lovely person, but her husband is a bit of a cold fish. Ou seja, ela é uma pessoa adorável, é uma pessoa encantadora, mas o marido dela é meio antipático, né? Personally, I find you a bit of a cold fish. A próxima é cold hearted. Cold hearted. Ou seja, né? Hearted vem de heart. Então, a cold hearted person é uma pessoa de coração frio, né? Uma pessoa insensível. E uma frase de exemplo seria... I couldn't believe how cold hearted my own mother was being. I couldn't believe how cold hearted my own mother was being. Então, eu não consegui acreditar em quão insensível minha própria mãe estava sendo. Cold hearted. I could be a cold hearted cynic like you. E a última é out in the cold. To leave somebody out in the cold. Então, o que significa isso, assim, né? Tradução literal, né? Deixar alguém do lado de fora no frio. Vamos imaginar a seguinte situação, né? Seus amigos estão reunidos, todos, né? Festejando o aniversário de alguém dentro da casa, quentinho, bebendo vinho, felizes. Você está do lado de fora, menos cinco graus, olhando para tudo aquilo, sozinho, infeliz. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que você não foi convidado. Ou seja, você foi excluído, você foi deixado de fora. É basicamente isso que significa... To leave somebody out in the cold. É excluir alguém, deixar essa pessoa de fora. E uma frase de exemplo seria... Ou seja, teve uma festa a noite passada, mas os meus amigos, né? Me excluíram, me deixaram de fora, ou seja, eu não fui convidado. You won't be left out in the cold. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham aprendido coisas novas. Então, não esqueçam que se eu ajudei vocês, se vocês aprenderam coisas novas e interessantes, vocês também podem me ajudar deixando aquele like nesse vídeo, que isso vai fazer muita diferença para mim, para esse vídeo e, consequentemente, para o meu canal também. Então, deixa o seu like, não custa nada e vai ajudar bastante aqui a Trial, ok? E se você ainda não está inscrito, inscreva-se, inscreva-se. Eu tenho certeza que você vai aprender bastante por aqui. Um beijo, nada frio em todos vocês, and see you next class. Bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho